Vamos lá galera, vamos abrir essa caixa aqui ó Rios e Janeiro Mais um jogo do Zubiside, mais uma expansão do Zubiside Na cidade maravilhosa Essa é a vista de frente Descendo ali a escadaria Celarão na Lapa A parte de trás E como você vê nas estantes de venda Bora lá, vamos abrir isso aqui que eu estou Louco Para abrir Para ver As referências E para jogar também Aplicação de Zubiside No título Beleza A parte de trás agora Sem plástico, vamos lá Caixa de qualidade, cheirinho bom Sem mofo Abriu a caixa Deu de cara com isso aqui Já veio o manual E o trezinho ali atrás Com os elementos Vamos pegar o manual Olha o manual Manual zudo Teve padrão Zubiside né Nada De muito Diferente Aqui tem as fases Aqui tem as missões Cara, essa baiana aqui Com o machado de Xambu Tá do caralho Olha o show A gente vê que era que apoteose Uma noite no estádio Tem o estádio do Maracanã Olha que maneiro SOS Atrás daquele resumo Que eu sempre gosto Olha aqui Sem O manual Vamos tirar aqui para ver qual é Aqui os tiles E alguns marcadores Nós vamos abrir Fichas Dos sobreviventes Esse aqui acho que é com modo campanha né Aqui é a ficha normal Vou abrir as fichas normais Olha Parece que eu dou um monte de pessoa Porra, nem ia isso mesmo Tá vendo moral para esse maluco A Vivi Emissi Jordin Emissi Jordin Eliette Capoeirista Olha que maneiro Muito maneiro Eliette Capoeirista Steven É gringo Policial federal Policial gringo E Dona Cacilda A melhor personagem Dona Cacilda A melhor personagem Vamos abrir logo isso aqui Para entender o que é isso Essa é o meu primeiro De campanha que tem Pô, tem várias fichas aqui Nome do sobrevivente Nome do jogador Olha a ficha de cada um Habilidade de campanha Habilidade de campanha aqui Tem vários blocos né Dá para jogar em várias campanhas Fechou Ferimentos Olha o deck das coisas tudo né Pô, tem duas entradas aqui Não tinha isso tudo de carta não Vou voltar para cá Cartas de ferimentos Cartas de ferimentos Ok Um Opala 78 Opala 78 Bravo Opala 78 O famoso biscoito globo Que parada maneira meu irmão O que é que isso aqui dá Descarta para receber 3 pontos 3 PA Ou Ponto de ação Cure um E descartar uma carta de ferimentos Pode ser usada uma mochila Show Biscoito globo É biscoito e é biscoito Biscoito globo Munição de RPG Não é dado não né RPG é o foguetão Ponto a serra Pé de cabras Tudo aí Vocês já viram Katana Tudo Que os um sites Mate loba Famoso mate leão Que a gente bebe na praia Que é o mate loba Ó Descarte para ganhar 2 ações extras Pode ser usada uma mochila Mate loba Uma toge Muitos cartuchos Muitas balas Cano cerrado Estoque Estou demorando né Ralf de precisão Ralf de precisão Siga metralhadora Fala 7 8 Este estoque aqui Uma roda de quarto Feita Artesanalmente Só organizar aqui Para botar de volta Eu acho que os dois espaços Estão aqui Para isto Tão perigosa RPG As armas boladonas Feito Fegamento Bota aqui Separado Eu acho que vai dar Os dados Aquele dado padrão Os um sites Só que aqui Tem esse simulizinho Como O Um O cesto é do outro lado Dardinho Na moralzinha Um espaço aqui Para ele ficar Na moralzinha Também Não vou abrir Porque aqui tem Notas né Nota 1 Nota 3 Nota 7 De várias missões Diferentes né Tem vários pacotinhos Com missões diferentes Que eu não goleiro Devem ser coisas Que acontecem Durante o jogo Não darei spoiler Para vocês Várias notas aqui Agora vamos ver as miniaturas E o porquê de você Ter que ter o jogo base Porque as miniaturas Que vêm aqui Não tem zumbi suficiente Para você sair na porrada É com o valor que está Está puxado Como é que eu vou fazer Para você aqui Para abrir Vamos abrir aqui Vamos abrir com o pau Porra Claro que não vai abrir Tem um durex aqui Prendendo né Fabrício Tem um durex Prendendo Não vai abrir É que eu perdi o meu cortador No estilete Perdi o meu estilete Se não você vai ficar colando direto Depois Ficou aqui perdidinho Porra Porra Não saiu aqui Desgraçado Caraca Que durex Que tapeta Porra Sai para lá Desgruda Cacete Caraca Eu não quero desgudar Da minha mão Mas Pense Pronto Depois de horas A parte de cima É a parte que fica Com a papelaria E a parte de baixo Com as miniaturas Laranjas São os nossos heróis Aqui é o pau do meio Tá ruim Vou fechar o foco Essa câmera é de fora Mãe Cacilda De Xangô Com o machadão A capoeirista Steve Pô, eu vou querer jogar com a capoeirista Ou com a mãe Cacilda Aqui o Steve O MC Zumbi Mestre Sala Zumbi Porta Bandeira Zumbi Porta Bandeira Esse aqui É o Pierrot Apaixonado Ou Arlequim Acho que é Arlequim Não sei Vamos ver esses aí Aqui o Rei Moni Aqui o Rei Moni E isso aqui eu ignorei Esse aqui não se faça a menor ideia É o maluco Correndo por Copacabana É o maluco Correndo por Copacabana Enfim É o meu primeiro contato Com essas expansões Do Zumbi Sai de 2ª edição O Washington O Washington DC Eu não tive acesso Não brinquei com ele Então eu não tinha nenhuma Eu não tirei expectativa Nenhuma Para isso Só sei que tem uns espaços Sobrando Ah tá Deve ser das coisas Que eu não abri Vamos abrir aqui Para ver qual é Então eu estou muito curioso Para jogar a campanha Para entender Como é que são Essas notas Que vão abrindo E E saber como é que O jogo se desenvolve Porque fã do Zumbi Sai Eu já sou Lá na primeira edição Eu gostava muito Das campanhas Que eram publicadas No site da Cominior Note E joguei elas Algumas vezes Joguei algumas vezes Mas Era toda Era meu evento De missão solta As campanhas Que eu gostava E agora Virou um produto A Cominior Transformou as campanhas Que ela fazia Em um produto Tá certo As anteriores Eram de graça Mas era um PDF Com missões lineares E que você fazia Escolha de caminhos Né Ou se você ganhasse Ou perdesse Se você ia Para tal caminho Esses aqui Já são muito mais Elaborados Né Tem sistema de notas Tem bloquinho Para você anotar A evolução Né Eles transformaram Isso num produto E deram uma garibada Botaram Tayos novos Miniaturas novas E tal Eu gosto Eu gosto Do Zumbicide Nesse esquema De campanha Tá Eu jogava Zumbicide Muito naquele esquema Da Da missão única Porque era Porque era o que a galera Curtia jogar Mas eu sempre ficava Com gostinho De quero mais Sacou Com aquele gostinho Porra Eu queria continuar Jogando Para o meu personagem Passar de nível Chegar no nível máximo Dar a volta E liberando Muitos de habilidade E a gente Pegando desafios Mais bolados Eu queria essa parada Eu queria essa parada Mas não tinha muito isso Lá na primeira edição Né Eu me lembro Que um dos Estrat goals Da Do Zumbicide 2 Que foi o Toximal E o Prison Outbreak Quando eles Foi o Prison Outbreak Que foi o segundo Ou foi o O O Não sei das quantas Eu não me lembro agora Eu só sei que Um deles era ter Uma campanha Disponível no site Que eles iam fazer Em PDF Aí tinha um esquema Maravilhíssimo Que você ia evoluindo Se vier pra cá Emissão tal Se vier pra cá Emissão tal Se vier pra cá Emissão tal Só que eu queria mais Sacou? Mas eu não me lembro Eu não me lembro De ter jogado Eu acho que eu joguei Eu joguei uma vez A primeira e a segunda De uma campanha Dessa Porque os outros Zumbicides Depois eles lançaram Campanhas também Mas eu joguei Uma e duas Eu nunca cheguei A dar duas voltas No XP Do meu jogador Pra quem não tá entendendo Né? No Zumbicide Você tem a barrinha De XP Quando você Completa ela Você volta Lá pra trás Tudo conta Como laranja boladão Como vermelho boladão Mas você vai liberando As outras habilidades Porque quando você Chega num lugar Que são duas habilidades Você escolhe Qualquer coisa Ativou Então eu só dei Uma volta E andei um pouquinho Eu nunca dei Duas voltas No XP Pra liberar tudo E não vou negar Pra vocês Que eu senti A falta disso Eu queria ter Essa pseudo Dedicação No Zumbicide Pra expandir Os personagens Pra jogar Pra ter combates Mais épicos Por mais que eu tivesse Combates Do Zumbicide Primeira edição Engraçados Divertidos Pô Teve uma vez Que a gente Eu dei Taunt Eu tava com o pessoal E dava taunt Eu botei todos os zumbis No mesmo lugar O cara vir jogou um Molotov Em cima Pô Isso foi maneiro Foi maneiro Não vou negar Que foi irado Sacou? Só que eu sinto Necessidade De ter XP Vamos Aqui ó Destacar Com qualidade Zero estresse Tá? Tudo saindo Uma mão Perfeita Dedada Deu a dedada Saiu com tranquilidade Só esses marcadores Aqui Ta o ponte-borde Limpinho Tá o ponte-borde Limpinho Depois eu vou botar Isso aqui pra lá Vou botar pra carregar Porque eu tô dormindo Com o aparelho Aí eu não consigo Recarregar o celular Enquanto eu tô dormindo Olha os tiles Ó Tem alguma referência Aqui do Rio de Janeiro Não peguei nenhuma não Não peguei nenhuma referência Não Não peguei nenhuma referência Esse lado Aqui o calçadão de Copacabana Que esse é o calçadão de Copacabana Aqui é mais um tile Que eu acho que é da Rocinha Acho que eu vou botar as camisas do Tibis do Rio Em alguns lugares desse Algo que lembrasse Algo que lembrasse Algo que lembrasse Desse lado Desse outro lado Aqui você vai dar entrevista Pra vocês aí direto A dona do zumbi sai A dona do zumbi sai Agora no chão Chinela Havaianazinho aqui Aqui é um chinelo Havaiana Aqui no outro lado Aqui é pra lembrar o Maracanã Ele bateu uma arquibancada aqui Ó Escaderinha do Maracanã Eu lembro da pandemia Quando eu participei dos projetos Dos hospitais de Campanha Que teve ano no Maracanã Mas será que esse tile Com arquibancada Não foi tipo assim Queimar muito não? Eu ia fazer só verde Ver um processo Um campo de genérico Tipo Porra Não tem nessas ruas aqui Dois chinelinhos do lado Dois chinelinhos do outro Da rapazinha jogando um golzinho Perderam Perderam a oportunidade Perderam a oportunidade E tem a mesa de botão Quebrada O valor disso ali E tem as puxas de surf aqui do lado Mas tinha que ser de stand up paddle A ondulação de Copacabana É só no alto inverno E lá no canto do Forte Copacabana Dificilmente você surfa Copacabana Copacabana fica de frente para Niterói Então a ondulação não entra Não entra em Copacabana Só no costão do leme Que é uma extremidade E na outro canto Porque a extremidade do costão do leme Fica de frente para o oceano E o Forte Copacabana Que é mais aberto Pega a ondulação que vem de fora de Niterói A grande parte da praia Está de frente para Niterói Ipanema Corucona Então Ipanema teria só esse tipo de prancha Aqui não Enfim, foda-se Está aqui Os tiles com qualidade O bloquinho Ele entra aqui Agora meus queridos É pôr na mesa A campanha do Rio De Janeiro O Zumbside Para poder saber Qual é daquelas notas O que tem ali Para a gente descobrir O que tem de bacana Rio de Janeiro Uma expansão de campanha Para a Zumbside Está aí Já está chegando no mercado Está no mercado Não tem preço ainda O tempo aqui 60 minutos 1 a 6 jogadores Os designers Fel Barros e Fadutola Artista Eduard Aquiton Eric Neuron Editora Galápagos Grupo Asmodi Comine Ornotti Está classificado como Jogo Experte Mecânica Cooperativo Jogadores com diferentes habilidades Rolagem de dados Pontos de ação Tabuleiro modular Cenário Barra missão Barra campanha Expansão Ou suplemento Ela aí está aqui A sua termos Cultura brasileira Cultura pop ou geek Horror ou terror Quem não gostaria De Rio de Janeiro Para o carnaval A vida brilhante Cena de comida Os difíceis As roupas No entanto Nem tudo está bem Nas ruas Em vez de Carlos Avergódicos E penas E penas Um de pena Voando de lado Para o outro Eles estão Cheios de mortos Vivos Para se juntar As hordas Cambaleantes Essas férias Acabam de se transformar Em uma luta Pela vida Aí vem a expansão Aqui Está aí Unbox Rio de Janeiro Só vaga Eu quero botar na mesa Eu preciso botar na mesa Eu preciso botar na mesa E Gadigal